Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal e o vídeo de hoje é de comprinhas. Hoje eu fiz umas comprinhas lá no centro, na loja de R$10,00, na loja de R$2,00 e em outra loja, tá? Que é variado os preços, tá bom? E vim aqui compartilhar com vocês. Então, antes de começar o vídeo, quero convidar vocês pra se inscrever aí no canal. Se não for inscrito, ativa aí o sininho, me segue lá no Instagram, que é casinha da underline Soraya Alves. E bora lá pro vídeo. Bom gente, tô num cenário aqui, né, diferente, que eu tô aqui na sala, tá? Sentada aqui no chão. Porque eu coloquei as compras aqui, né? E aqui a claridade tá melhor, tá bom? Então é isso. Então bora lá, né gente? Pras comprinhas. Primeiro eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz de Natal, tá bom? É umas comprinhas pra decorar minha árvore, tá? Porque a minha árvore do ano passado, ela foi branca e vermelha. Aí esse ano eu quero ela diferente, então eu comprei umas decorações pra colocar. Mas foi umas decorações bem pouquinhas, tá gente? Então não é nada demais, não, tá? Então eu vou começar aqui mostrando vocês. Olha só, comprei essas bolas douradas. Olha gente, que linda, tá? Comprei essas bolas douradas e esse pacote aqui, esse tubo, né, foi 10 reais. E vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas, tá bom? Olha, bem linda, né? Eu comprei essa, vou colocar aqui. Em outra loja, tá gente? Essas bolas aqui, essas bolas aqui eu comprei na loja de 10 reais, tá? E essas aqui eu comprei na loja que os preços são variados. Gente, olha que coisa mais linda. Esses, é uns ramo, né gente? Eu não sei como que chama não, tá? Mas olha aqui pra vocês verem. Olha que lindo, gente, isso aqui. A cara da riqueza, né? Olha gente, o brilho, olha, tá? Muito lindo e é bem grande, olha. Bem grandão, ó. Tá vendo? E eu comprei dois, tá? E o preço dele foi R$7,99 cada um, tá bom? Olha, bem lindo, o precinho tá aqui, quer ver gente? Olha, o precinho tá aqui, ó. Tá? R$7,99, tá? Olha aí o precinho. Gente, e é muito lindo, muito lindo. Olha que coisa maravilhosa. Eu amei, tá? Aí eu vou colocar num vaso, né? Pra decorar aqui a sala. E... E tô pensando também, gente, em usar depois que passar o Natal, né? Porque é dourado, que essa decoração aqui não é só pra Natal. Olha, é muito linda. Então eu comprei dois, R$7,99 cada um. Vou colocar aqui. Aí comprei esse festão, né? Que chama. Esse festão foi... Comprei esse festão de dois metros e ele foi R$7,00, tá? R$6,99, olha. Lindo demais. Ele é dourado com prata. Porque eu já tenho umas bolas pratas, né? Aí eu vou colocar junto. Olha, ele é bem grandão, tá? Dois metros, olha. Olha. Tá bom? Lindo, 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 lindo. Amei, gente. Minha árvore vai ficar linda demais, né? Então eu vou colocar aqui. E comprei... Essa colinha aqui, ó, gente. E comprei essa fita decorativa, tá? Olha só. Ela é... Três metros, tá? Ela foi... Acho que foi R$7,00, tá, gente? Eu não me lembro direito e não tenho o precinho aqui, ó. Mas eu acho que foi R$7,00, tá? Olha. Bem bonita, que eu quero fazer uns laços, né? Tem que aprender ainda a fazer o laço, gente. Porque eu não sei fazer laço. Então eu vou colocar aqui. E comprei... Mais bolas, olha. Comprei mais seis bolas. Essas aqui também são douradas. Mas é um dourado mais fraco, tá? Olha. Tá bom? Dourada. Olha aí. Aí eu comprei três pacotinhos com duas. E cada pacotinho foi R$1,99. Olha. Achei barato, né? De Natal, pra decorar a árvore, foi só isso, tá bom? E o restante eu vou usar o que eu tenho aqui em casa, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na loja de R$10,00, tá bom? Gente, comprei umas coisas muito lindas lá na loja de R$2,00. Quer ver aqui, meninas? Bom, gente, continuando, né? Na loja onde que eu comprei os festão, as bolas, eu comprei essas lanterninhas, olha. Essas lanterninhas, tá? Ó. Essa aqui eu já tirei lá, né? Na loja, pra testar, né? Pra ver se tava funcionando. Olha só. Eu comprei duas, tá? Aí elas vêm com uma fita adesiva que a gente tira e cola onde que você quer, tá? É uma lanterninha. E essa lanterninha foi R$4,99, tá bom? E é bem bonitinha. Depois, quando eu colocar, eu vou colocar lá na cozinha. Aí eu mostro pra vocês, tá? R$4,99. Comprei duas. Aí eu aproveitei, né, gente? Comprei as pilhas, olha. Pra colocar nas lanterninhas, tá? Vou colocar aqui na sacolinha, né? Não perde. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na loja de R$10,00, tá bom? Gente, na loja de R$10,00 eu comprei... Vou pegar aqui. Eu comprei essa saladeira sopeira. Ó, sopeira multiuso. Olha só. Sopeira multiuso. Olha que coisa mais fofa. Ela é de louça, tá? Olha, gente. Que coisa mais linda da vida. Essa sopeirinha. Aí eu comprei uma. Uma. Comprei duas. Olha que linda. Vou abrir aqui. Vou rasgar aqui, né, gente? Espera aí. Olha. Comprei duas. Olha, gente. Que coisa mais linda. E é louça, tá? Ó. Tá bom? Pode colocar salada. Coloca na mesa posta, né? Comprei duas de... Ui. Comprei mais uma. Olha só. Comprei três. Tá? Vou mostrar a vocês. Ó. Essa aqui é preta com as bolinhas cinza bem clarinha. Olha, gente. Não dá pra ver, né? Olha só. Comprei... Pra tá combinando. Comprei uma preta e duas de poá, tá? Olha. Olha que coisa mais linda da vida. Sopeirinha, gente, foi dez reais cada uma. Eu achei muito linda. E assim, cabe bastante coisa, né? Pra fazer a mesinha posta. Olha. E ela tem duas alcinhas aqui que eu achei maravilhosa. Então, comprei três e foi dez reais cada uma. Tá bom? Colocar aqui. Aí, continuando lá na loja de dez reais, né? Tirar aqui da sacola. Olha. Eu comprei dois vasos. Olha esses vasos, gente. Olha. Eu comprei dois vasos, tá? E esse vaso é pra mim dar de... Um é pra mim. E o outro é pra dar de presente, tá bom? Olha, gente. Que vaso mais lindo. E olha só. Tá? Aí, eu pensei em colocar esse aqui, olha, gente. Aqui, sabe? Mas não sei, né, gente? Se vai dar certo. Mas olha só. É bem lindo esse vaso, né? Eu vou ver o que eu coloco, né, gente? Se vai dar certo colocar aquela decoração. Ou não. Olha só. E esse vaso, ele foi dez reais, gente. Achei mega barato. E é muito lindo, olha. Gente, muito lindo. Olha os detalhes. E ele é acrílico. Eu acho que é um plástico, né? Muito bom. Bem resistente. Olha. Bem lindo, né? Esse vaso, amei. Tá? Eu comprei dois. Foi dez reais cada um. Aí, passando, né, gente? Andando lá. Eu comprei uma máscara pra mim, tá bom? Eu tava doida querendo uma máscara dessa. E essa máscara foi cinco reais. Mostrar a vocês. Olha que linda da máscara que eu comprei, meninas. Olha. Gente, que gracinha. Vou colocar aqui pra vocês verem, tá bom? Olha. Gente, que coisa mais linda essa máscara. Olha que coisa fofa, gente. Adorei, amei. Olha. Meninas que eu gostei dessa máscara. Eu achei baratinha, tá, gente? Cinco reais. E ela é uma malha. Acho que é malha. Bem bonita. E é forradinha. Gostei bastante. Vou colocar aqui. E, gente, aí numa loja, perto da loja onde eu comprei a máscara, eu comprei um óculos, tá? Porque eu sou a louca do óculos, tá, gente? Eu tenho muito, muito óculos mesmo. E eu passei e vi esse. Amei. Até parece com um que eu tenho, tá? Parece com dois que eu tenho. E olha só. Comprei esse óculos muito lindo. Olha. Vou colocar aqui pra vocês verem. Olha. Gente, que eu vou ficar bonita demais com esse óculos. Olha. Gente, bonito, né? Amei esse óculos, tá? E... Bom, meninas, agora eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz lá na loja de dois reais, tá? Eu adoro essa loja, porque tem muita coisa barata. Que é dois reais, né? E... Muita coisa boa, né, gente? Então, vamos lá. Olha. Eu comprei... Tirar aqui. Eu comprei esses dois raminhos aqui, olha só. Tá vendo? E foi dois reais cada um. Porque eu tenho uma plantinha aqui no cantinho da sala, que é feita com esses raminhos aqui. E eu tô achando muito pouco, sabe? Meus ramos. Aí eu coloquei pra ficar mais cheio. Aí eu comprei duas, tá? Foi dois reais cada uma. Tá bom? E comprei... Essa vasilhinha aqui, olha, gente. Esse potinho, olha que lindo. Ele é de alumínio, né? E ele abre aqui, olha. Tá? Olha. Aí tem que lavar, né? Ó, bem bonitinho. Aí ele fecha. Opa. E ele fecha aqui. Ó, tá vendo? Comprei porque no sábado, meu marido, ele vai num horário diferente, tá? Vai mais cedo. E ele leva lanche. Aí, gente, eu comprei pra ele levar lanche. Olha só. Tá? Não cabe muita coisa, né, meninas? Mas é só um lanchinho, né? Aí coloca aqui, tá? Uma salada, né? Um bolo. Olha. Adorei, gente. Ele nem viu ainda, mas eu acho que ele vai gostar. Olha, bem bonitinha e bem pequenininha, gente. Olha que gracinha. Até bom que ele faz regime, né, gente? Porque não vai dar pra colocar muita coisa aqui, não. Ai, ai. Então, olha só. E essa latinha aqui, gente? Esse potinho, né? Marmitinha. Foi dois reais, meninas. Então, eu achei muito baratinho. Eu podia ter comprado até mais, né? Então, dois reais. E continuando ainda no dois, né? Gente, eu comprei essas suculentas. Eu passei numa loja e a suculenta artificial tava sete, sete, noventa e nove, oito reais. Tinha até de doze, dezessete. Gente, e eu achei essas lá na loja de dois reais, meninas. Olha. Aí eu comprei quatro. Olha. Que coisa mais linda, gente. Dois reais essa suculenta, olha. Dois reais. Aí eu comprei e vou colocar nos potinhos que eu tenho aqui, tá? Olha, que lindo. Amei. Então, eu comprei uma, comprei duas, três, quatro. Tá bom? Dois reais cada uma. E, por último, e não menos importante, né? Eu comprei um vazinho, que é pra dar de presente também, tá? É de plástico, simples, tá? Esse vazinho foi dois reais. E comprei umas pedrinhas, tá, gente? Ó. Essas pedrinhas brancas pra decorar com o vaso, tá bom? Ó. E esse saco de pedrinha aqui foi dois reais também. Então, gente, deixa eu olhar aqui, né? Se acabou. Bom, acabou, meninas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Bem rapidinho. Eu acabei de chegar. Tem pouquinho tempo que eu cheguei. Eu tô mega cansada. Porque o sol aqui hoje tá bem quente. E já fui chegando, né? E vim gravar o vídeo. Tomei um banho, né? Pra refrescar. E já vim gravar o vídeo aqui pra vocês. Então, essas foram as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, deixa o joinha. Muito obrigada por ficar aqui comigo no vídeo. Até o final. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.